Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 389 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebello, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos tratar de bons valores que vimos trabalhando no último sábado no Fight Night UFC e projetar o futuro deles. Claro, tivemos a Tatiana Soares, que já foi a melhor wrestler dos Estados Unidos até 55 quilos, mas tadinha, sofreu todo tipo de mazela, de lesão, teve câncer, a menina operou o pescoço, ficou quatro anos parada, mas voltou e parece que retomou de onde tinha parado. Será ela a nova Ronda Rousey, o pacote completo entre as damas? Tem também a vitória maçante do Corey Sanhegan, que pelo menos mantém a sua posição. Diego Lopes, o brasileiro franjudo, que venceu muito bem também, entre outros contornos. E para analisar isso tudo, temos o time caseiro completo. Começando por ele, Lucas Carrano, que não está nem aí para esse tema de hoje. Está com a cabeça ocupada, pensando na Colômbia, vai viajar para Medellín, está indo de férias para Medellín. Por que para Medellín? Não sei. Mas está cheio de afazeres na cabeça, Carrano, e não gostaria de estar aqui no podcast essa semana. Fala a verdade. Fala, Renato, amigo do sexto round. Não, gostaria, tanto gostaria que cá estou, fazendo uma questão danada. Mas é que realmente, a gente está gravando aqui pelo horário local do Bahrein, agora cinco e pouquinho da tarde, final da manhã aí no Brasil. Daqui a pouquíssimas horas eu estou indo para o aeroporto, é uma viagem assim, extenuante para Bogotá, eu já estou cansado por antecipação. Ah, não é Medellín? Não, não, Medellín, se quiser eu posso passar lá em Medellín e buscar outras paradas, acabar de chegar aí, inclusive, e dar uma viagem curta. Posso passar lá sem problema nenhum, mas a gente voa para Bogotá, onde sábado tem evento do Brave, inclusive, o Brave 73. Ah, vai passar no sexto round, Carrano? Essa aí é outra questão. Não, né? Faltou força nos bastidores aí, né, Carrano? Faltou conhecer alguém, algum homem forte aí do Brave, né? Pelo visto, a galera que você conhece aí não está muito, não é muito boa de contato, mas eu estou numa, rapaz. Esses últimos dois dias foram uma tragédia ecológica, como diria minha mãe. Eu estava praticamente começando, porque a gente está montando, o pessoal, estou tentando montar a estrutura lá meio que remoto, porque tem um campeonato pan-americano de MMA amador que vai rolar antes, então a montagem está rolando um pouco antes do que deveria. E aí eu estou, tipo, ficando acordado de madrugada já uns dois dias para ficar no horário de Bogotá e organizar tudo. Agora tem que ainda entrar no avião e ficar mais não sei quantas horas. Rapaz, eu estou numa, assim, se eu falar bobagem, dessa vez só, só dessa vez, tá? Normalmente a minha bobagem é porque eu sou bobo mesmo. Mas se eu falar dessa vez só, peço um desconto para os amigos e para os ouvintes. Essa é uma daquelas semanas que você perde um tempinho de vida, né, Carrano? Sempre assim, né? Porra, mais uma, dá para largar uns três aninhos ali, né? Bom, e temos ele também aqui, o youtuber de Niterói, o grande galã André Azevedo, que virou concorrência do sexto round, né? Já estava demorando a acontecer, mas aconteceu, está um clima ruim nos bastidores, estamos tensos aqui de perder uma fatia da torta, mas ele ainda se apresentou para o podcast, André Azevedo, como vai, querido? Tudo bem, Renato, Carrano, galera ligada aqui no nosso querido podcast semanal do sexto round, bom estar de volta. Eu quero dizer o seguinte, primeiro, não sou concorrente, porque o produto, o meu conteúdo é completamente diferente do que o senhor promove, do que o senhor produz, ponto. Esse é um ponto. Segundo ponto, quanto mais gente fazendo conteúdo de qualidade na internet sobre MMA, melhor, porque o bolo cresce para todo mundo, certo? Eu concordo, se eu pudesse, eliminaria todos os canais concorrentes. Que Deus te elimine. Exatamente, eu percebo isso, porque se eu fosse depender do senhor para ajudar a divulgar o meu canal, eu estava falido, porque nem... Eu não vou divulgar nada. Eu sei. Vou ficar divulgando galera boa de luta? Eu sei, porque se eu fosse depender com a audiência de vocês, com o like de vocês, eu estava lascado. Se o Carrano tivesse assistido pelo menos a um episódio que eu coloco, ele saberia que eu mandei um abraço, um beijo para ele quando eu citei o Brave e a estreia do menino Assu Almabaev, mas nem isso ele sabe. Mas eu dou um desconto que ele está na Semana Internacional do Brave, vai lá para o cartel de Medellín. O bicho está enrolado, eu entendo. Está tudo bem, tudo certo, mas feliz de estar no YouTube, fazendo lá o meu conteúdo, divulgando lá os cards do UFC e fazendo análises bacanas. Está no mínimo sendo interessante essa experiência, estou escoando conhecimento. Tem tido bons feedbacks da galera que vê, que assiste. Vou melhorando a cada dia, mas estamos lá. Estamos firmes e daqui a pouco, em quarta-feira, já tem mais uma análise do card preliminar. Quinta-feira, análise do card principal. Por falar em card, fim de semana que passou agora. Pô, foi bacana, hein? O evento Fight Night foi bem interessante, bem competitivo. A galera curtiu bastante. Vamos ver até quando dura a nossa parceria, né, André? Porque quanto mais cresceu a galera boa de luta, os egos vão inflando e aí começam a dúvidas, críticas e... E é aquela banda, a banda de rock que se desfaz, né, André? Está chegando esse momento. É os Beatles, né? O Renato é o John Lennon, o André é o Paul McCartney e eu sou o Ringo Starr. Você é o baterista, aquele baterista que nem entrou. Eu sou o Ringo Starr, pô, humilhado. Perguntaram ao Paul McCartney uma vez se o Ringo Starr era o melhor baterista do mundo, ele falou que ele não é nem o melhor baterista dos Beatles, pô. É isso que você falou de mim, André. Isso, isso. Quando eu chegar a 10 mil inscritos, eu chego nesse ponto, a gente racha. Eu estou com 5.900 ainda. Quando eu chegar a 10 mil, a gente briga aqui na banda, está certo? Beleza, maravilha. Tu vai falar assim com a tua divisão comigo ou não vai falar assim, Maricona? Comigo vai falar com a tua divisão assim, ô palhação. Mas, André, queria começar com você porque, rapaz, o Raoni Barcelos, cara, o que está acontecendo com ele? 36 anos, né? É a quarta derrota em cinco lutas. Já está num ponto, assim, de desesperança? Ou é uma coisa mais circunstancial? Não, cara. Eu acho que ele bateu num teto competitivo, cara. Infelizmente, a gente tem que admitir, pelo menos essa é a minha opinião. Ele falou que estava no auge e tudo, mas ele não mostrou isso contra o Kyler Phillips, definitivamente, porque ele não entregou, cara. A verdade é que ele não entregou. Se você perde entregando, é uma coisa, mas ele perdeu sem entregar luta para o Kyler. O jogo dele, o Kyler conseguiu matar o jogo do Raoni. Infelizmente, eu não enxergo como uma coisa circunstancial, porque desde junho de 2021, que ele não vem conseguindo performar bem, tá? Às vezes que ele perdeu, não é que ele estava lutando muito e acabou perdendo. Não, ele não vem se apresentando como ele se apresentava antes, quando ele emplacou aquelas cinco vitórias seguidas. Então, eu acho que isso já é um indício de que ele está entrando num processo ali de que não está conseguindo mais competir no nível que ele competia anteriormente, quando ele lutou com o Said Nurmagomedov, né? Quando ele estava nessa pegada, tá? E agora é o seguinte, né, cara? São cinco lutas de 21 para cá, quatro derrotas, uma vitória. Eu não sei como está o contrato do Raoni, mas essa situação está muito complicada para ele. Ô, Carrano, falando em Brave, o evento que não vai passar no sexto round por falta de força nos bastidores, Carlson Harris vem do Brave, estava passando um veneno terrível contra o Jeremiah Wells, mas encaixou aquele triângulo de mão da renovação fight team, né, da luta livre, e conseguiu a quarta vitória em cinco lutas. O rapaz de Moçambique, mais brasileiro de todos, gostou do Carlson Harris, ô Carrano? Ele é de Guiana. O apelido dele é Moçambique, mas ele é de Guiana. Perdão, Carrano. Eu não acompanho. Eu moro no Brasil há 500 anos. Eu acompanho muito esse esporte, Carrano, por favor. Olha, cara, o André citou na nossa introdução sobre o Açu Almabaev, que ganhou do Ozzy Osbourne, que parece que é o terceiro filho do Ozzy Osbourne, daquela série. O Ozzy Osbourne, viu, André, que eu não sei se você sabe, ele é daquela série de televisão, os Osbournes, né? Eu não sei se ele fez mais alguma coisa na vida, mas parece que... Ele mordeu o morcego. Mordeu o morcego. Ele era o chefe de cozinha, né? Ele tinha uma culinária ali muito baseada em morcegos e também tinha uma série de televisão. Não sei se ele fez mais alguma outra coisa. E o sobrinho dele... Ele é empresário, ele é sócio de uma clínica de reabilitação para viciados. E é o maior cliente também dela, né? É, sim. E ele também é o Duende Verde, né? Mas, enfim, o Açu Almabaev ganhou do Odi Osbourne, também é ex-Brave, mas o Carlson Harris, acho que foi talvez o grande destaque aí, ganhou o prêmio de performance da noite. Cara, o Carlson é um cara extremamente duro, ele dificilmente desiste, sabe? É uma parada, assim, até bizarra a força de vontade que esse cara tem. E o boxe dele é muito justo. É o que foi curioso, depois que ele começou a treinar luta livre e tal, ele se dedicou bastante e competiu no Rio de Janeiro, enfim, ganhou algumas competições de grappling e tal, mas a origem dele é no boxe. Então, dá para ver como é que ficou um cara muito completo. Dificilmente eu diria que vai ser um cara que vai chegar lá nas cabeças, vai ser campeão, mas sempre que tiver Carlson Harris no card, pode ficar de olho, porque certeza que vai entregar uma luta muito divertida, sempre muito entretenimento e, com certeza, mesmo se tiver numa situação difícil assim, pode ter certeza que ainda consegue buscar lá do fundo da alma alguma coisa para vencer. Vai ser um cara desse para entregar. E sempre entrega entrevistas muito engraçadas. Não sei se dessa vez, eu assisti a luta só depois, então eu não vi o pós, não sei se ele chegou a falar alguma coisa em português depois, acho que não, porque está em inglês. Falou em inglês, falou em inglês só. É a língua mãe e tal, mas sempre que tiver oportunidade, acompanha, ele fala com sotaque meio carioca, meio americano, é muito divertido ver o Carlson falar, uma grande figura aí também, que com certeza o pessoal pode ficar de olho que vai entregar a luta divertida. Ô André, a gente precisa falar sobre ele, o menino Diego Lopes, que é de Manaus, radicado no México, professor de jiu-jitsu lá do pessoal do México, da Alexa Graça. Lobo Dinho. Lobo Dinho. E aí o negócio é o seguinte, o Diego Lopes tem 28 anos, 28 lutas profissionais de MMA, já bastante bagagem com pouca idade, 22 vitórias, 12 finalizações, 8 nocautos. É um finisher, um rapaz que termina as suas lutas, 91% de interrupções em suas vitórias, que pegou a luta com o Movistar Evoev ali em cima do laço, foi uma das maiores zebras do ano, fez o Russo, que até hoje invicto no MMA, passar um veneno ferrado, e agora finalizou o Gavin Tucker num triângulo voador, puxando para a guarda, lembrando aqueles grandes guardeiros que a gente já teve, o próprio Charles do Bronx, Godofredo Pepey, entre outros, o meu querido André. E você está empolgadíssimo, está empolgadíssimo, dizendo que o campeão chegou, 1,80m para peso pena é grande, está empolgadíssimo, já postou foto de franjão no seu Instagram, e está cravando. É campeão e vai finalizar o Volcanovs, André, por favor. Por que você está tão animado? Cara, se disser que eu não estou animado com as performances do Diego, eu vou estar mentindo, estou no hype, está me deixando sonhar. O Diego Lopes está me deixando sonhar como próxima estrela brasileira nesse peso pena. Mas brincadeiras à parte, eu acho que... É mais carisma ou é tecnicamente falando? Cara, os dois. O pacote completo, eu acho que o Diego, cara, ele é muito habilidoso na luta agarrada, o que ele fez nessa última luta fala por si, o que ele fez contra o Evlo Ev fala, o cara pegou o Evlo Ev num leg lock, numa Kimura, se não me engano, num arm lock, o Evlo Ev saiu 17-0, o Evlo Ev, um dos melhores do mundo. Já se falou muito dessa luta, então eu não vou ser repetitivo, mas eu acho ele extremamente habilidoso no solo, muito bom em pé, tem um box muito consistente, ótima movimentação, é alto, ele tem 1,80m para o peso pena, isso é grande, é uma altura grande, não passa muito perrengue, não se desgasta muito para bater o peso, o que é difícil com essa altura toda, tanto que ele pegou a luta contra o Evlo Ev lá em maio, com acho que uma semana, bateu o peso, pena, não estourou o peso, bateu o peso pena, e lutou, performou muito bem, tirou o Gavin Tucker para absolutamente nada nesse último sábado, fez o que fez, como você já citou, também não preciso repetir aqui o que ele fez, um triângulo voador, cara, uma entrada de queda, então é um cara que não tem medo de ousar, o que ele vem mostrando para a gente, é um cara que tem características para se destacar nessa divisão de peso, então o cara com 28 anos de idade, com 30 lutas, que não está nem no auge físico dele ainda, pode chegar muito longe, cara, pediu para lutar no Brasil, e eu percebi na hashtag, durante a transmissão, na hashtag UFCBR, nas redes sociais também, que a galera abraçou o Diego, a galera assim, comprou essa ideia da franja, ele é um cara carismático, um cara, pô, você vê que tem um semblante, está sempre sorrindo, aproveitou essa onda mexicana no UFC, está sabendo surfar de forma natural, cara, sem forçação de barra, sabe, então assim, pode, na próxima luta pode perder, e ficar pelo caminho, não tem problema, mas é um cara que está entregando, está entregando, bom personagem, bom personagem, e entrega dentro do octógono, isso que é o mais interessante, e cara, tem a receita para ser a próxima estrela do Brasil, cara, sabe, não estou assim, posso estar hypado aqui com o cara, mas pô, o cara tem potencial para isso, e apelidei o cara ali de supetão, carinhosamente como El Brabo, e parece que a galera comprou ali o apelido, que mistura ali o espanhol com o português, então, e ele gostou também, me deu um retorno feedback, que curtiu também essa alcunha de El Brabo, o Diego Lopes, vamos ver até onde ele vai chegar, mas é um cara que está entregando bastante, e eu estou bem animado com ele. É assim, o próprio Pepe, eu não estou querendo comparar ele com Pepe, tecnicamente, nem trajetória, nem nada, mas foi o nome que eu falei aqui, porque tinha uma guarda boa, também puxava, pegava e tal, aliás, o Pepe hoje em dia está irreconhecível, lutando com um bem mais pesado do que lutava antes, mas enfim, e o Pepe era um grande personagem, o pessoal chamava ele de Godeus Fredo Pepe, e uma hora foi bem folclórico durante um tempo, mas o Diego tem isso, ele é grande para a categoria, apavorou um cara que todo mundo enxerga como futuro campeão, de repente o jogo não casou bem para o Mopsar Evloev, mas eu não vou mentir aqui para vocês, eu vou repetir o que eu estava falando em off, ainda não entrei no trem do hype, ainda não estou comovido, meu Deus do céu, caraca, eu vejo mais como essa junção, de um cara competente, talentoso, é fisicamente expoente para a categoria, e tem a luz da franja, tem o carisma, tem o grupo dos mexicanos e tal, mas eu quero ver mais dele, eu quero ver mais rodadas aí, ele tem uma frequência boa, ele lutava inclusive no Lux Fight League, que é um evento mexicano que passa no Fight Pass, inclusive comentei pela ESPN, quando eu estava na ESPN, quero ver mais dele, 28 anos, acho que tem margem para progredir, está em uma equipe muito boa, está num lugar onde se desenvolve bem o boxe, que talvez seja o ponto do jogo dele, para ele ficar cada vez mais perigoso, já que o jiu-jitsu é muito afiado, vamos ver, vamos ver, eu quero ver ele avançando, o Gavin Tucker não é a carninha assada, era um rapaz 13-2, que vinha de uma derrota dura para o Dan Higg, mas antes disso tinha 3 vitórias consecutivas, 2 por finalização, então ele fazer o que fez com o Gavin Tucker, é um ponto de exclamação sim, vamos ver se o Diego Lopes é mais um nome brasileiro, jovem, chegando, e chegou do nada, a gente não esperava ele, e agora está no radar aí, como um grande personagem. Só um detalhe aqui, que o Diego Lopes, sei que ele escuta o nosso podcast, está acompanhando, próxima luta, entrar com Aliens Exists, do Blink-1-8-2, aproveitar que o Blink-1-8-2 voltou à voga, o Tom DeLonge, que é o vocalista do Blink-1-8-2, está feliz, porque os Estados Unidos liberaram lá uns documentos, sobre o negócio de, ele é um dos grandes entusiastas da ufologia nos Estados Unidos, e aí está meio em voga, está aparecendo, tocaram num festival, não sei o que e tal, próxima luta, Diego, entrar com, pode ser Aldous Small Things, pode ser Aliens Exists, mas alguma coisa, dar esse nod, para o público americano, com certeza, eu só fosse ele, eu já abraçava o personagem de uma vez, e fazia a fama, como o cover do Blink-1-8-2 no UFC. Quem sabe like violence? É, boa. Só para arredondar aqui, a gente falou da altura do Diego, que ele é grande para peso pena, ele é da altura do Max Holloway, vocês terem uma ideia. Só que o Holloway, só que o braço dele é comprido. É, exatamente, o braço dele é comprido, tem boa envergadura. Só que o Holloway é um cara que sofre para bater os 66 quilos, fica igual uma caveira. O Diego não, cara, ele bate bem, o peso mostrou isso contra o Evlo Ev, naquela estreia como eu já falei, e isso pode ser uma coisa que ainda vá fazer com que a carreira tenha mais longevidade ainda nessa divisão até 66 quilos. Vamos ver, vamos ver se ele pinta em São Paulo aí em novembro, na UFC aqui no Brasil. É, se bate o peso tranquilo, pode ter essa frequência como o seu mote, aquele cara que aceita boas oportunidades. É, como entrou no UFC dessa forma. Mas na sequência, o meu querido Carrano, tivemos a Tatiana Soares, que tem uma história assim, complicadíssima. Ela já foi, como eu falei no início, a melhor wrestler dos Estados Unidos até 55 quilos. Ela, inclusive, era uma das favoritas à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Wrestling Estilo Livre em 2012. Ela estava treinando lá em Colorado com a equipe americana de Wrestling Estilo Livre até ter uma lesão pesada na cervical, no pescoço. E aí, fazendo o tratamento, teve que fazer uma cirurgia no pescoço e tal, descobriu que tinha um câncer. Então, assim, foi assim, a carreira dela desde os tempos de wrestling, fez radioterapia e tudo. Então, a menina que sofreu demais, estava na crista da onda na UFC, foi treinar jiu-jitsu, virou faixa preta jiu-jitsu, migrou para o MMA, estava ganhando todo mundo. Ó, é só lembrar que ela atropelou a Carla Esparza, atropelou a Alexa Graço, né? Uma campeã até 57, a outra até 52. Bateu a Nina Nunes, também venceu a Vivi Pereira e estava, assim, com pinta de campeoníssima. Até uma campeã daquelas que marcam época. Mas aí, ficou quatro anos parada, voltou a lesão nas costas, teve outras coisas, e tal. E aí, voltou, todo mundo imaginava que ela não fosse ser a mesma pessoa, porque o corpo todo talhado, né? Quatro anos depois. Mas ela ainda não é, ainda é jovem, relativamente jovem, vai fazer 33 anos agora, em dezembro. E tirou a Montana De La Rosa, que não é carne assada, para pouca coisa. E agora, apertou o pescoço da Jessica Andrade Batistaca, que é uma excelente grappler, duas categorias diferentes. finalizou as duas meninas com guilhotinas, agora é top 5 do peso palha. E não sei se pode ser parada pelo estilo de jogo, wrestling mais jiu-jitsu, 10-0 no MMA. Está com cara de grande coisa de novo, né, Carrano? Sim, cara, esse combo, né, de ter ali uma mão que sustenta, pelo menos para poder entrar em queda, um wrestling bom o suficiente, no caso dela, excelente o suficiente para poder quedar quem quer que seja, e condição de finalizar os outros, é muito eficiente, tem se mostrado muito eficiente, não só para ela, mas é uma forma de vencer bastante testada e aprovada nas categorias femininas, cara. Eu ficaria bastante de olho, mesmo no futuro da Tatiana Soares. Me parece que a essa altura o pior para ela é o próprio corpo, como você citou, ela teve essa série de problemas e aí, obviamente, a gente entende, além de toda a questão... E aquele paralelo, Carrano, com o Dominic Cruz e o Caim Velasquez, né, que boa parte da carreira se esvaiu dentro da academia, porém o Dominic Cruz quando voltou, voltou de vitória, venceu o TJ de Lachó, o Velasquez já quando voltou já não teve mais tanto, a Tatiana é promissora, esse retorno. É, não, ela tem toda... Acho que esse tempo que ela ficou parada, né, foram quase quatro anos, né, cara. A gente imagina que possa ter sido um tempo importante, porque se você olhar até, a gente sabe o quão exigente é o wrestling, principalmente nos Estados Unidos. esse circuito universitário americano e o circuito olímpico depois, ele é de um desgaste absurdo, tanto em termos de bater o peso sucessivas vezes, a gente sabe que é muito complicado, né, pro corpo do atleta, quanto pela quantidade de luta, de repetição, e, porra, é um negócio, assim, que cobra um preço muito alto. E ela veio numa pegada ali que partiu praticamente da carreira dela de wrestling, emendou imediatamente, quase que com os treinos pra MMA, e estreou no MMA pouco em seguida, e não parou desde então. Isso parece ter cobrado um preço muito alto. Me parece ser a maior coisa que pode segurar. Jogo por jogo, se você olhar uma Tatiana Soares saudável, vendo o que ela fez, você citou o caso da Jéssica Batistaca, cara, a Jéssica, ela, eu ia até dizer aqui um impropério, eu ia falar que ela era uma grande nota de corte, mas não no sentido pejorativo, tipo, ali no... Não, ela é uma nota de corte se dá pra você chegar no topo, porque, por mais que ela tenha sofrido aquela derrota recente pra Erin Blanchfield, acabou sendo uma circunstância especial, de resto, o bicho, só perde pra quem chega lá no topo. As derrotas dela é Jengo Eli, é Rosina Mayunas, é Valentina Tchavchenko, é só, realmente, quem tá lá no topo, do topo, do topo, ainda mais dessa forma. É como foi, né, sendo com essa guilhotina que a Tatiana Soares pegou ela. Me deixa extremamente preocupado pelo futuro das outras e animado de ver uma atleta como essa surgindo de novo depois de a gente pensar que tinha acabado, né? Quatro anos, cara, é muito tempo, é tempo assim que, porra, imagina a quantidade de merda que dá pro John Jones fazer em quatro anos. Quatro anos, eu diria, pro grosso dos lutadores, é quase 50% da carreira. É isso aí, é um auge todo. É 40, 50%. E o dela, eu lembro bem, que teve um contorno bastante dramático, porque eu lembro que ela tava agendada pra voltar no UFC 266 contra aquela, a Moda Ferry. Foi em setembro, setembro de 21, contra a Roxane Moda Ferry. E aí, ela machucou o joelho e precisou de cirurgia, ou seja, ela tava dois anos parada, ia voltar em setembro de 21, machucou o joelho, precisou de cirurgia. E eu lembro que na época, eu sempre acompanhei a carreira da Juliana, e eu lembro que na época, ela falou assim, eu não consigo acreditar que isso tá acontecendo comigo, mas isso vai fazer parte da minha história e quando eu der a volta por cima, que eu tiver com o cinturão, isso vai fazer parte da minha biografia. Cara, olha só o pensamento da garota, a garota presta a voltar depois de dois anos, lesiona, precisa de cirurgia e pensa assim, quando eu voltar, isso vai fazer parte. Então você vê que a cabeça dela funciona de uma forma diferente, né? É uma menina que tem um drive de competição, um foco absurdo e digo mais, tá? Ela saiu da guilhotina da Jéssica, que é uma guilhotina perigosa, passando pro lado, já emendou na guilhotina na Jéssica e venceu o cara. E assim, essa garota tem condições, se não se machucar, eu acho, eu chuto aqui, que ela pode ser campeã nos 52 e nos 57. Eu ia falar exatamente isso. Olha, estamos todos soarezados, né? Talvez o Soares mais letal, mais letal, até porque o Luiz Soares não tá, né? Até porque o Luiz Soares agora, porra, só mata a gente de raiva, nunca mais bota ele no cartó, que fica registrado aqui. Ó, e ela vai virar quinta do ranking, sim, ela vai virar quinta do ranking na terça-feira e na frente dela tem a Amanda Lemos, que vai pegar o Elie Zeng, a Xiaonan, chinesa também, Rozy Namarunes e Carla Esparza. Se a melhor wrestler desse top 5, com exceção da própria Soares, é a Carla Esparza e ela já fez esplogonoff, a Carla tá, a Carla tá, tá grávida ou teve neném agora, esquece. Pois é, então não tem nem a Esparza pra, pra competir. Eu não sei se nenhuma E a Rose desceu, bicho. E a Rose desceu... Ah, não, a Rose tá falando pesado. Subiu, a Rose subiu. Descer não tem átomo, pesado. Ah, é, exato, exato. Não tem gente pra parar essa queda não, hein? Olha, eu estou iludido com Tatiana Soares, que, como o André falou, tem potencial pra ser campeã de duas categorias. De novo, a campeã de cima é a Alexa Graço, que ela já finalizou. Então, no primeiro round, dois minutos de luta. Então, ela tem potencial pra ser double champ, é uma menina well spoken. Qual é a tradução de well spoken, Carrano, por favor? Desenrolada na fala. Desenrolada e também bonita. Então, será que temos um novo pacote completo? Ah, Renato, bonita, qual a diferença faz? Meu querido, 80% do público é homem de 18 a 35 anos. Então, o público é esse, né? Então, assim, temos um pacote completo aí, uma candidata a retorno de Ronda Rousey, Carrano. E você disse no seu vídeo sobre o fim do MMA feminino, né? Baseado na opinião do Sean O'Malley, às vezes, de repente, a conta não fecha, mas quando chega alguém que faz valer o investimento, né? Será que a Tatiana é essa pessoa? Tem uma possibilidade grande. Essa é a conta que o próprio UFC faz e que qualquer evento, barra, esporte, modalidade, acaba fazendo. Os bons, você tem que ter fluxo de caixa, né? A hora que o negócio não está saindo legal, você segura as pontas, porque quando acertar a boa, tu vai acertar a boa pra caramba. Não é só que, olha, estamos nós três aqui bastante animados com o potencial futuro da Tatiana Soares, ela chega, a cara que está, você olhar para ela e o resto das meninas que estão ali no topo, principalmente considerando que a Carla Espaza não está lá, está meio que com o cara de Ankala Eve no meio pesado, né? Você olha para ele, o cara está sozinho, o jogo dele encaixa que é uma maravilha com todo mundo e ela, no caso, ainda mais gabaritada ainda, com um retrospecto ainda maior nessa área de expertise, no meio de campo, ali no wrestling e também, vale lembrar, campeã de jiu-jitsu, né? Também. E aí, acho que ganhou em 2015, foi até antes de estrear no MMA, ou logo quando estreou no MMA, ela foi campeã da IBJJF e aí, cara, virou uma situação como essa, tá? Os Estados Unidos, agora estava acompanhando o noticiário depois desse evento, a mídia americana completamente soarizada, as notícias que você vê, a entrevista coletiva pós-luta com maior audiência é a dela, a única coisa desse evento, assim, nos Estados Unidos que se fala tanto quanto a luta da Tatiana Soares é o fato do Corey Senegas ter feito uma luta meio mais ou menos e ter gerado provocações por causa disso, tá? O negócio, assim, se começar a pegar no tranco dessa forma, pode ter certeza também que o UFC joga, a questão é essa, joga lenha na fogueira, tá? E é pra isso, a máquina promocional tá ali parada, talvez em determinados momentos, esperando uma oportunidade, a partir do momento que surge uma oportunidade boa, eles falam, opa, é agora que você vai começar a ver a Tatiana aparecer pra todo lado, é Stephanie Smith falando que ela é isso e aquilo outro e de repente ela tá no Good Morning America e de repente ela começa a aparecer num filme e aí quando você vê a cara dela tá pra todo lado. É, como o André. Quando você vê a Ian Shawna ficou na pista, quando você vê. Já era, é. A Ian Shawna foi bypassada, né? É, e ela já pediu o Tyroshot e eu tinha botado na cabeça que ela seria a número 5 e não ia dar, mas se você tem a Amanda Lemos já disputando o cinturão, a Namahuna subiu e a Carlos Passa tá grávida, o Tyroshot pra ela na próxima rodada já não é mais loucura, né? Ela tá competindo com a Shawna. Esportivamente seria da Shawna, né? É, mas não é de novo, né? Ou ela faz uma semifinal com a Shawna que lutou em maio agora, o Tyroshot me ajuda, né? Justo, justo. Mas deixa eu ensinar uma coisa pra vocês que é o princípio de Pareto, André. O princípio de Pareto é um fenômeno que cerca de 80% dos resultados são gerados por 20% das causas. Então é isso, às vezes você investe, eu sempre dou o exemplo do Shark Tank, né? Tem os vassourinhas do Shark Tank, aqueles caras que viram sócios de tudo quanto é empresa. Ele vai ganhar dinheiro em todas aquelas empresas? É claro que não, mas uma que porra já paga todas as que não deram errado, as que deram errado, né? E por que eu tô dizendo isso? Porque é isso, de vez em quando surge um talento desses aí que é unânime que faz o investimento em certas divisões valerem a pena. Enfim, André, eu só gastei tempo à toa pra parecer que eu sou culto e expliquei mal ainda. É, pra eu arredondar isso tudo aí... Melhor cortar isso, né, André? É melhor cortar isso. O timing favorece a Tatiana Soares, seja pra pegar a Shao Nan, que pra mim ela atropela a Shao Nan, seja pra pegar a vencedora de Willi Zhang e a Amanda que se enfrentam agora daqui a duas semanas. Então, pra ela, cara, foi o melhor dos mundos e bateu uma ex-campeã em grande estilo, né? Finalizou, não foi uma decisão chata. Ela atropelou, não deu luta, a Jéssica não deu luta pra ela. Sinceramente, gostaria de ver Soares contra a Tayla Santos. Não veremos agora, tá longe, né? Categoria diferente, mas é o estilo de jogo que eu quero ver quem impõe a vontade ali. É, a gente pode ver numa... Pro futuro próximo, a gente pode ter essa luta no 57, sim, com certeza. É, enfim, estou iludido, estou iludido com Tatiana Soares, mas na sequência, André, quanto menos a gente falar de Corey Sanhega, é melhor, né? Ou fala. Abraça cobre, então? Como é que é? Cara, eu acho que o que a gente... Sabe o que eu acho que a gente pode falar do Corey Sanhega? É projetar o futuro dele e da categoria peso galo, que eu acho que tem mais graça, porque a luta, ele entrou num processo de inúmero agomedização ali, botar pra baixo e enrolar o Fonte. Parece que ele machucou o braço no final do primeiro round, né? Não sei se foi por isso que ele ficou naquela luta agarrada, modorrenta de 25 minutos ali com o Fonte. Mas fato é que ele foi pragmático, foi estratégico e venceu. Agora, convenceu... O que ele ia fazer com o Nurmagomedov? O que é o adversário original dele? Era o Omar Nurmagomedov, que machucou. E aí, ele ia fazer isso? Pra caralho! Cara, eu acho que ele ia tentar fazer isso, porque o Nurmagomedov é muito perigoso em pé, né? Eu acho que ele ia entrar nessa vibe aí também, cara, porque era uma luta muito difícil pra ele. Mas eu acho que o Nurmagomedov seria uma luta mais difícil pra ele do que o Fonte, de jogo, assim. Porque tem um jogo muito flash, chuta muito rápido, movimenta, sabe? Acho que ia ser uma luta... Mas enfim, não vai acontecer. Eu acho que o Nurmagomedov pode pegar o Song Yadong, cara, lá em Abu Dhabi. Eu acho que caberia, sacou? O que vocês acham? É uma boa, sim. Agora, o Sanhegan, de novo, aquela vitória que não faz muito pro preço da ação dele. Porque a gente tem mais ou menos casado o Henry Serrudo e o Valles Ville, que os dois estão machucados e devem se encontrar por um Tyrell Eliminator depois. Ou até pelo cinturão linear, se o Jalman Sterling subir depois da luta com o Sean O'Malley. Vai depender do resultado, né? Se, de repente, o Sean O'Malley perde, pode fazer o Sean O'Malley e o Corey Sanhegan na sequência. Ou o Sanhegan e o Piotr Ian 2. Mas é uma luta que não ajuda muito. Não. Eu acho difícil o UFC presentear o Sanhegan com o Tyrell Shot na próxima rodada. com essa performance. Se o O'Malley perder, se o O'Malley perder para o Sterling. Ah, ele pegar o derrotado. Ah, pode ser. Pode ser. Enfim, ninguém se empolgou muito. Carrano pediu até aqui em off para não falar do Sanhegan. De tanta raiva que ele está do cara, né? Você preferiu perder com honra do que ganhar com frouxura, né? Então, vamos encerrar o podcast por aqui. Meu querido Carrano, um grande abraço para você. Quero saber se teve o abraço da cobrinha e como você está se preparando para essa semana aí de dois eventos, né? O evento Pan-Americano de MMA Amador e o evento do Brave, que não passa no sexto round, sempre é bom lembrar. Muitos remédios, doping, qual é o esquema? Eu vou ter que, pô, eu vou ter que torcer para não ter antidope para a equipe, né? Só pode ter antidope para os atletas, porque se tiver antidope para a equipe, estou perdido. Vou, já estou... Aliás, em minha mala, o pessoal da imigração aqui, da alfândega do Bahrein, por favor, não confiscar o café Ramon Valdez, não, Juan Valdez, né? Que eu vou trazer... Ramon Valdez é o seu Madruga. É o seu Madruga, exatamente. Juan Valdez. Pô, estou levando uma mala com algumas coisas, uns carcarecos do Brave, que vai a segunda mala minha, vai só com coisa do evento e ela vai voltar repleta de café colombiano. É o único... É o único... Cuidado, cuidado com o que você vai falar. Você vai lá para Medellín, cuidado, hein? Mas é isso, por favor, não confiscar meu cafezinho colombiano, porque, sem sombra de dúvida, vai ser uma semana complicada. Fuso lá, não vai dar tempo de chegar no lugar, irmão. Vai ser assim. E o Abraço da Cobrinha dessa semana, ele é um Abraço da Cobrinha que é um pouco diferente, porque ele tem... Nate Diaz. Então, ele tem a essência do Abraço da Cobrinha que é destacar o que de mais bizarro e sui generis aconteceu no mundo dos esportes de combate. Mas, ao mesmo tempo, nesse caso específico, nada está tão no personagem quanto isso, que foi o momento em que o Nate Diaz deu uma guilhotina no Jake Paul numa luta de boxe. Então, é aquele momento, lembrou muito da luta do Inok contra o Mohamed Ali, que ele deu, encheu a perna dele de bicudo, por conta disso, inclusive, pararam muito com essas brincadeiras de ficar fazendo luta de exibição para não dar problema. E, cara, um bom... todas as coisas mais esperadas, mas, ao mesmo tempo, mais bizarras. O Nate Diaz, depois de tomar a porra, noctal e uma tunda do menino, chegou e falou, quer saber de uma coisa? Vou levar este belíssimo pescocinho para casa. E saiu rindo depois. E, no final, cantando vitória. Cantando vitória e apartou a briga. Não sei se você reparou isso, você reparou isso, que ele apartou a briga. Duas câmeras, né? Duas câmeras sendo na porrada. É isso que o povo gosta, Carrano. Por favor, implemente isso no Brave. Briga de câmera? O problema é que aí o atleta filma, tem que ver como é que faz, não. O câmera, ele pode até brigar desde que ele filme a briga. Então, fica esse abraço da Cobrinha para esse momento extremamente Nate Diaz e Irmãos Diaz que aconteceu no fim de semana. Semana que vem, estou de altos, estou de folga, porque estarei retornando para cá. Então, daqui a duas semanas, quando a gente for falar do... A prévia do Pay Per View, estarei de volta aqui para poder tratar disso com você e com o André. Já estou com saudades antecipadamente. Carrano, vendo o seu peixe, o Brave, eu sei que é muito difícil acompanhar no Brasil. É um aplicativo complicado e as pessoas vão ter dificuldade de acompanhar, seria muito mais fácil se acompanhasse no 6 do Round. Mas, por favor, venda o seu peixe ainda assim, Carrano. Venderei. Olha, está no aplicativo, se procurar Brave TV nas lojas, consegue. E eu vou confirmar as lojas que eu digo no App Store e na Play Store. E eu vou confirmar se o feed do YouTube estará aberto, porque de vez em quando, dependendo do acordo, se estiver aberto. Mas vale a pena checar no canal também e eu vou postar no meu Twitter se estiver aberto. Fica aí o... Mas não tenho certeza porque não fui informado ainda pelo departamento. Bom, André, um grande abraço para você também. Se o pessoal quiser ouvir análises abalizadas e não esse corpo mole aqui no podcast, podem acessar o canal Galera Boa de Luta, né, André? Por favor, faça mais um merchan do seu canal e já que você diz que eu não promovo, eu deixo no comentário fixado aqui embaixo para o pessoal só dar uma escroladinha para baixo e clica no canal do André e se inscreve, por favor. Vai, André. Obrigado, meu irmão. Obrigado, galera. Se inscrevam lá. Estou fazendo de coração aberto, investindo, né? Não ganho um real com isso, é só investimento para poder escoar conhecimento e levar um produto bacana para vocês. Galera Boa de Luta, tem análise essa semana. O abraço, se inscreve lá, curte lá os vídeos. Beleza. O abraço para a audiência essa semana vai para o Tiago Tufi. Ele que é membro aqui do canal, passou por uma fase muito difícil da vida dele, perdas na família e disse para mim que a gente, nas segundas-feiras dele, a gente ajudou bastante ele a superar essas perdas com o nosso bom humor e com muita informação. Então vai para o Tiago Tufi, estava devendo esse abraço então para o Tiagão, estamos juntos, firme aí, força. E o abraço do Pachequinho dessa semana não seria diferente, né? Vai para o Franjaço, vai para o Tom Belong da porrada, Diego Elbrabo Lopes brilhou mais uma vez no octógono do UFC. Um beijo para todo mundo, essa galera boa de luta e se tudo der certo, estaremos de volta na semana que vem com mais um podcast. Olha só, sabadão, hein? Sabadão vai ter um Fight Night fudido. Opa, não pode falar palavrão. Claro que pode. vai ter um Fight Night fudido. Canção nova não, amigo, pode falar. Minha irmã, Vicente Luque, Rafael dos Anjos, já imaginou? Os caras vão morder o protetor, plantar no centro do octógono e só foi içada, parceiro. Além deles, um grande card em ação. Para você saber mais desse card, o horário é tudo certinho, vai lá no meu canal na parteira que vai estar todo explicado. Beijo para vocês, hein? Vou agora aqui descer na garagem para pegar o meu Volvo aqui para buscar o Leonardo na escola. Caraca, foi. Olha só. Está imparável, cara. É, esse cara é. Está ficando perigoso, hein? Está ficando perigoso. Mas aí cada um tem o que merece também, né? Eu vou falar, eu não sou uma pessoa sedenta, eu reconheço que eu estou onde eu deveria estar, né? E aí eu aplaudo o meu amigo que está nesse patamar, né? O narrador do UFC no Brasil, né? Merece algo compatível com o seu trabalho brilhante nas telas do nosso Brasil, né, André? Parabéns, eu te aplaudo e não tenha inveja, não tenha vergonha aqui. Obrigado, irmão. por falar em narrador do UFC no Brasil, quero dar as boas-vindas ao grande Leandro Mamute que vai narrar o Contender Series, já tem o primeiro episódio, já vai ser com ele e faço votos que o cara fique no plantel para dividir as transmissões do UFC com o meu time. O André já não está aguentando mais. 10 vezes por semana, todo dia, ele já está pedindo adeus, pelo amor de Deus, tragam reforços. Não, o moleque é foda, o moleque é brabo demais, merece. Valeu, pessoal. Um grande abraço. notícia em primeira mão aí, Leandro Mamute no Fight Pass também. É isso. Um grande abraço a todos. Lembrando, vocês podem escutar no Google Podcast e no Apple Podcast. Tchau, tchau. It's all over!